E aí, e aí, tá da hora, família? Tá todo mundo bem? É isso aí. Tem ninguém bem pra dar ainda não, né? Então tá bom. Ainda não, né? Mano, não tem nem o que falar, velho. Tô feliz pra caralho de ver. Cada um que eu, praticamente cada um que eu chamei tá aqui, mano, tá ligado? Que eu convidei. Os parceiros de quem convidou. Até que eu não chamei, não. Não é por maldade, tá ligado? Mas até que eu não chamei, eu tô vendo que tá colando através de parceiros e outros parceiros, mano. Dá hora, mano. Conhecer novas pessoas, tá ligado? Porque a gente faz os eventos, não é nem no intuito de ganhar dinheiro, não é no intuito de ficar famoso, nada, mano. É questão de fazer mais amizades. PTZ, quem não conhecia, vai conhecer hoje. Diacláudio, quem não conhece, conhece hoje. Mano, Bob, Zulu, várias relíquias da quebrada, tá ligado? O de gringo, é... Ele grava, produz também, mano. Tatuador. Tem o Robinho ali, parceiro meu, tatuador também, mano. A Brisinha ali faz várias artes nos panos, da hora, mano. PBL faz um som também. Então, mano, é isso daqui. É praticamente a união a que eu tanto prezo, tá ligado? É unir pessoas de tudo quanto é lado, de São Paulo, do Brasil. Mano, é isso. Até de fora do país, mano. Independente. A união tem que ser uma só, caminhando todo mundo junto. Na humildade, com respeito. Independente se for homem, se for mulher. O respeito tem que manter ao ser humano. Porque o ser humano já é público. E se a gente não se respeitar, então vai piorar o bagulho. Chega, Clebson. Salve, família. Boa noite. Bom domingo pra nós. Satisfação estar aqui com todos os meus irmãos. De todas as nações. Pois somos todos um, certo? O Deus é o mesmo pra todos. Da hora. Homens, mulheres, crianças e idosos. Da hora. Sem palavras. Obrigado, Deus. E ouçam essa mensagem. Espero que gostem. Salve, humanidade. Bem-aventurado é aquele que crê e medita nas palavras desta profecia. Porque o fim dos tempos está próximo. Quem tem ouvidos ouça a voz que clama pelas almas para a liberdade. Observe ao redor quanto a impunidade de nos tornar da pior das espécies. Homens e pestes, indúcias crescem. Florestas merecem, não merecem. Humanos rezem para que não se apresse. O fim. Em busca de se destruir. Tudo por causa de dinheiro. E poder dizer que é melhor que alguém. Sendo que nunca será. Nem se governar toda essa terra. Sabedoria, mente e a guerra. Obrigado, Pai. Eterno, Pai. Destruímos o que o santo distorpou de na mente. Arma que cura doente. Espíritos distantes de suas frequências. Eles são nós ao nosso sistema. Mas não dominam nossas consciências. Horizontos sem norte. Estão em estado de choque. Toda população. Viruz da manipulação. Injeção letal no cérebro. Perdeu-se a união. Mas o campo de visão se fechou. Outra mulher nova que se aminou. Se esqueceram de tudo que a mãe te diz. Educação nunca existe. Perem nos aprisionar. Na nossa própria massa encefólica. Não lava a salda. Desgraça. Mas só nessa região não nos corrói. Podem nos atirar contra os venenos fortes. Somos provadores pelo povo. Não tem lá sorte. Pelo azar de vocês. Nós seremos cobrados. Pelas nossas atimanhas. Malandragem sem façanhas. Tempo de se arrependir. Em seus momentos finais. Preste atenção. As atitudes fortes. Deus me manda. Seu tanque. Estou poder pela rede. É marquem porão. E por você. Dizem. 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 Eles prometam. O sistema. Mas não provitam. Dizem. Ansiosos procuram por algo. Que não sabem o que é. Por isso nunca encontraram. Quantas vezes correndo atrás do peito. viram deditos. Sem argumentos para tirar que de nada se impressiona. Coração se emociona. Da mãe que chora o filho não vê. Pra você ver por onde temos caminhado. Vestidos animais. Tornaram nós escravos. Do próprio pecado. Sem artifício. Fé e esperança dos aflitos. Para que o povo desperte. Não deixem que o relógio pare. Não se atrase. Pode ser tarde demais. Aí chai. Não perca sua alma para satanás. Não me cuidado com a sua vida. Destruindo os seus nomes. O poder da mente. Arma que curam doente. Destruindo os distâncias. Ressort frequência. Eles foram nós. É o nosso sistema. Mas não da vida. Nossas consciências. Às vezes o sujeito não concorda com o verbo. Aí já viu fazer emotes. Para arrancar a língua. Todos que falam a verdade. Tirem também as suas mãos. Porque senão aprenderemos vibras e brais. E mesmo assim não deixaremos de exercer a nossa luta contra a injustiça. Aprendendo a conviver dentro da Babilônia sem se corromper com as suas ilusões. Peçam perdão por nossas imperfeições. É isso aí, família. Quem é perfeito, mas temos que ser melhores. Um pelos outros. Certo, meus irmãos? Esse eu entendi o vento disso tudo. E aí, vamos chegar assim, família? Tudo que sofriam ferro, a cruz fica arreguendo. Já deu pra nós saber do que podemos...